Música Pra você amigo ligado na tela da TV Aramaçã, seja muito bem vindo Nós falamos do ginásio Álvaro Nozé, essas são as emoções do Futsal Menores 2018-2019 Categoria Sub-10 Enquadra do lado esquerdo do seu vídeo, jogando de azul, a equipe de Rental Lift Do lado direito, a equipe de Salute Jogando de branco São três tempos de oito minutos E em caso de empate, a decisão é nos pênaltis Sempre vou lembrar que o relógio não para, né? Apenas nos últimos dois minutos do terceiro e último tempo O cronômetro é paralisado A saída de bola pertence à equipe de Salute Que joga aí à direita do seu vídeo A equipe de Rental Lift do lado oposto Já tá tudo certo, bola rolando Bom jogo pra você, ligado aqui na tela da TV Aramaçã Com esse primeiro chutaço de longe da equipe de Salute A bola que bateu no travessão Primeira finalização do René Daqui a pouco eu já aproveito pra escalar pra você as duas equipes Pode ser agora, né? A equipe de Rental Lift que hoje tem o Digo no gol com a número um O Gabriel tem a oito, sete é o Gimenez, dez o Lorenzo Camisa quatro é o Pedro Henrique Camisa meia dúzia é o Pedro, nove o Renato Esse é o time do técnico O Pedro, vem Salute de novo pro campo de ataque Ficou o cara a cara com o goleiro Defendeu no rebote Gol de Salute Gol do René Camisa número cinco Roubada de bola na saída da equipe de Rental Lift E o René teve que insistir, né? Bateu na primeira, bateu na segunda pra fazer o gol Aproveito pra escalar também a equipe de Salute Que já tá na frente vencendo pra uma zero O Davi, tá no gol, tem a um O Arthur tem a sete O Héctor tem a oito O Lorenzo tem a camisa quatro O Luca tem a dez O Murilo tem a nove Doze O Rafael, camisa cinco Já muito bem apresentado pra você, o René O time do técnico Dante E o René já tá prontinho ali pra bater mais uma pro gol, né? Bola rolada pra ele de pé direito Dessa vez só acompanhou a saída de bola O Digo Aqui do meu lado pra comentar esse jogo tá o Reinaldo Leiva Reinaldinho Leiva, categoria sub-10 Vamos só ver a chegada da equipe de Rental Lift No chute cruzado A bola passou muito perto Boa chegada ali pelo lado esquerdo do Juan Lançamento à frente Bola que sobra aí nas mãos do goleiro E aí Reinaldo, um a zero pra equipe de Salute Já nessa decisão Três tempos de oito minutos Jogo que começa bastante equilibrado O Juan quase já empatou o jogo, né? Depois do René ter aberto o placar Bem nesse comecinho Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Anderson Olá, amigo Que acompanha mais uma transmissão da TV Aramaçã E essa categoria sub-10 é uma categoria onde as crianças jogam mais coletivamente, né? Já tem mais senso de jogo coletivo Nas categorias menores a coisa ainda é mais individual E aqui não E aí o René já mostrou muita habilidade Fazendo um gol que aliou técnica e também persistência E aí ele conseguiu fazer O Salute começa na frente Numa decisão É muito importante sair na frente do marcador A equipe do Salute que foi Primeira colocada no grupo A Com uma excelente campanha Com 14 pontos ganhos 6 jogos 5 vitórias E apenas uma derrota A equipe marcou 15 gols E sofreu 5 Já a equipe do Rental Lift foi o segundo colocado no grupo B Com 6 pontos ganhos Jogou 6 vezes Acabou vencendo 3 E perdendo 3 E vem pra essa decisão também com muita vontade de ficar com a taça A equipe do Rental Lift sai jogando aqui pela ala direita O passe vem ali no comando de ataque Tentava o domínio O Renato A bola acabou escapando dele Olha o Juan O último toque foi do jogador da equipe de Salute O último toque foi do Lorenzo Só pra não deixar passar batido Vamos ver esse chute aí de pé direito A bola foi travada O Guilherme Bruschi Tá machucado Tá com um machucado na cabeça Por isso que ele não joga Mas ele tá ali no banco Veio pra apoiar Pra dar uma força aí pros companheiros E por enquanto Tá dando certo Chute de longe Tentava o domínio ali no O Arthur Agora pedido de tempo técnico Pra equipe De Rental Lift Tempo pro Reinaldo Pro Reinaldo Luíva Analisar quase quatro minutos jogados Reinaldo Segue um a zero Pra equipe de Salute É a equipe do Salute Conseguiu um gol Bem no comecinho do jogo Isso numa decisão Pode fazer diferença Principalmente nessa categoria Sub-10 Que é Uma categoria Onde os garotos estão se iniciando Com seus fundamentos Estão buscando Uma maneira de jogar A equipe do Rental Lift Não se apavorou com o gol Já teve chances de empatar Já chegou com perigo Ao gol adversário E mostra que quer Igualar a partida A defesa menos vazada Da competição Exatamente do Salute Que tomou Doze gols Entrou Treze jogos Enquanto que o Rental Lift É a segunda defesa Com vinte gols Nos mesmos treze jogos O Rental Lift Que vai tentar sair Agora do campo de defesa Nessa cobrança De tiro lateral Levantamento que vem Na direção da área Bola fica ali Nas mãos do Davi Olha a ligação direta Do Davi Passou pelo Arthur Sobrou ali nas mãos Do Digo Sai jogando ali Pela ala esquerda Lançamento mais à frente Bem agora na Antecipação O René Já tirou do marcador Boa ligação No campo de ataque Cruzamento que vem Na medida Dominou o Arthur Saiu O Digo Pra fazer a defesa Belíssimo cruzamento Do Murilo Que viu o Arthur Praticamente sozinho Lá dentro da área E o Digo Antecipou bem Pra fazer a defesa Reinaldo Visão de jogo Do Murilo Agora o Arthur Tinha que entrar batendo No que ele foi dominar Aí ele perdeu o tempo Acabou ficando sem a bola Recuperação de bola Da equipe de Rental Lift Que chutaço De pé direito De muito longe Pegou bem demais Na bola o Gabriel Agora Sai pro jogo A equipe de Salute Passa no corredor A bola acabou se perdendo Pela linha de lado O Reinaldo falava Pro Arthur Chega batendo Daqui a pouco eu falo Olha o Juan Brigou o Arthur Murilo de frente Travado ali pela marcação Ela saiu Veio a orientação De fora da quadra Arthur chega batendo Podia ser o segundo gol Da equipe de Salute Sai jogando o Murilo Limpou bem a marcação Tem o Arthur lá dentro A bola chega pra ele Sobrou ainda de frente Deu um tapa na frente Agora teve um Choque um pouco mais preocupante Aqui Na lateral Tá levantando os braços ali O Lourenço Mas claramente a culpa Não foi dele É um choque É um acidente de trabalho Coisa que vai acontecer Normalmente Reinaldo Vai aprender com o tempo O jogador da equipe De Rental Lift Que tá se retorcendo Ali de dor É principalmente no futsal Que o choque É muito imediato Pelo pouco espaço Que tem na quadra Os jogadores acabam Se chocando Mas ali não teve maldade Nem encostou No jogador adversário Ele acabou se chocando Muito forte Mas vai ficar tudo bem É só pancada Dói ali no início Barbaridade Mas o sprayzinho Já vai fazendo o milagre Por ali Vai levantando O garoto Que vem fazendo Uma boa partida Olha lá Que bom É guerreiro Vai pro jogo Anderson Tudo certo ali Com o Renato Renatinho já tá pronto Pra outra já né Isso aí dói na hora Amanhã vai tá pior né Amanhã vai doer um pouquinho Pode até ficar aquele roxo ali Mas é do jogo Vai ter ainda Muita contusão Pela frente o Renato Dois minutos e meio Pro final do primeiro tempo Olha o René Pou a bola Na linha de fundo Pro Arthur Demorou um pouquinho demais Pra definir a jogada né Chegou travando ali A marcação em cima dele O Gimenez Aí o René Limpou pro pé esquerdo Abriu com o Arthur Não tem ninguém na área Mesmo assim Ele cruza A bola passou pelo Murilo Pouco mais de dois minutos Pro final dessa primeira etapa Aqui no ginásio Álvaro Nozé Por enquanto um a zero Todo salute Marcado no comecinho do jogo Pelo René Posso de bola pra equipe De salute aqui Pelo lado esquerdo O lançamento que vem No comando de ataque A bola passou Pelo Arthur Sai pro jogo Mais uma vez O Digo Boa jogada Agora pelo lado direito O Lourenço Passou bonito né No primeiro acabou chutando O chão na sequência Lançamento à frente Tá fora do gol Olha o Juan De pé esquerdo A bola se perdeu A direita Saída perigosa Agora da equipe de salute Hein Reinaldo Errou a saída ali O goleiro Teve boa participação O Juan que bateu direto Não pegou tão bem na bola Mas foi um lance Que ia surpreender O goleiro adversário Pouco mais de um minuto Pro finalzinho Dessa primeira etapa Por enquanto O placar é mínimo O placar é magro 1x0 Lançamento que vem Olha o desvio Não pegou em cheio Na bola o Lourenço Vai se destacando Por enquanto Camisa 10 Da equipe de rental lift Nessa chegada Dentro da área Hein Reinaldo Bom jogador Ele tentou bater direto Se ele consegue Ter o domínio Da bola Ele ia ficar Cara a cara Com o goleiro adversário São os últimos segundos De jogo Nessa primeira etapa 40 segundos Pra ser mais exato Olha o outro Lourenço Da equipe De Salute Tentava o passo Mais a frente Chegou antecipando Bem a jogada Do Jimenez Boa finta Agora do Murilo Levou pra linha de fundo O Murilo Insistiu no lance Caiu Posse de bola Pra equipe de Salute Terminal o primeiro tempo Reinaldinho Um bom primeiro tempo Um gol no comecinho Do Salute Entra o lift Tentando o gol de empate Mas o Salute Continua em cima Pra ampliar Murilo Muito bem Renê Também O autor do gol Pra mim Os dois destaques Dessa primeira parcial Apertou Ganhou A equipe de Salute Arthur bateu pro gol Defesa do Digo Final de um primeiro tempo Aqui no ginásio Alvaro Nozé Por enquanto Só um gol no jogo Um pra equipe de Salute Zero pra equipe de rental lift TVA na maçã A TV que já nasceu campeã Música